Mas não dou banho qualquer trafica Putos só querem fumar Tudo é uma tendência e agora só penso em cima Porque eu vi niggas sem nada a perder Vivam e eu nem sei porque Dizem coisas nada a ver Porque eu tô a pilha Tô com o pé na via Chilo é todos os dias Yeah, yeah, yeah Me tropei do bábulo Não dá tiro no escuro Me tropei do bábulo Não dá tiro no escuro Eu leio É muito tempo que eu passei no gueto Mó niggas não vem me falar de postura Ainda sou puto mas niggas acredita Só vê-te dizer que a minha vida tá dura Já há algum tempo que eu tô andando tempo no tempo Mó niggas sou filho da rua Me passos quero morda ali tabaco Mó niggas tô pronto pra fumar mais um É tic-tic-tic-tic-tic De taca na baby do Rera Porque ele é maluca Niggas que tenta, que tenta, que tenta Com a tropa na ganta que tá manda surrar Mas se eu quero me bula Me tem minha mama sorrir com essa mula Yeah, yeah Não nega de pra dar Querer a minha mama chila só de cari Yeah Por quando eu farto de um móvel bombinha Sabes o que eu falo? Se tá nos pediando Mó mami disse que é pra ter cuidado Mas disse relaxa que eu sou inteligente Vai vida louca e o meu pipo gosta Por isso é que agora faço acontecer Faço o que gosto Não faço o que goste Se eu tenho o meu cortezão manda o fudeux De facto Me tropedo para o pulo Não data o tiro no escuro Me tropedo para o pulo Não data o tiro no escuro Me tropedo para o pulo Não data o tiro no escuro Me tropedo para o pulo Não data o tiro no escuro Yo, don't make me have to right my wrongs to you To sempre rolling no no-stop look Digitaca tá na zona, em caixa Eu tô no top eu sei que é dificil engaçar tu Gami AI, got that cash on me Yeah, I'm rolling just me only living life Cente que tu Way too many bitches, fuck I'm getting moose Gotta keep up, I don't even choose to sleep around Catching out on the ground Porque eu tropecei mafoca Mas dupliquei tudo aquilo que a minha turma já dava Eu olhei para o futuro, via tudo ao rubro Mas mesmo assim não estava lá nada Não sou mentira, já é um fato da wave Estou no work every day E nunca vou queixar nem parar para tratar Eu também escrevi a minha sina quem sou Então não sei isso Para e repara, compara na cara deles quem está a dar Rap é franca, tenta-me humilhar Já não fico no escuro, no chip a brilhar Quanto essas bitches querem me tocar Só pauso no estúdio, tenta-me focar Nos chamar, brilha Pusemo o pé na via Etilo todos os dias Presença contagia Wow